Fala pessoal, sigo aqui em Petrópolis passando alguns dias para meio que descansar e também trabalhar porque o canal do TF não para mesmo quando estou fora dos meus estúdios porque vocês merecem um conteúdo de qualidade e eu tento trazê-lo mesmo assim quando não estou, digamos que 100% dentro da minha casa, dentro do meu estúdio em busca de informações, é que a gente sempre trabalha, está com o celular na mão, você apura informações e neste nosso vídeo nós teremos informações exclusivas aqui no canal do TF Neste nosso vídeo quero falar sobre três temas, o primeiro sobre o novo jogador que o Botafogo está interessado o Botafogo já esteve interessado nele no começo da temporada, mas ele preferiu jogar na Série A pela equipe do Juventude e neste ano o Alvinegro novamente fez sondagens a respeito de Chico Coriano daqui a pouco vou falar sobre esse atleta, o que eu acho, se ele pode ser útil ou não caso essa negociação ela tenha um prosseguimento além disso quero falar também sobre alguns outros pontos Elkson, o staff do jogador viu a proposta do Botafogo e vai preparar uma contraproposta com algumas situações cabe, o Elkson vai aceitar, será que o jogador será uma nova contratação do Botafogo vai ser o camisa 9 do Alvinegro já que o Rafael Navarro agora vai para o Palmeiras é uma possibilidade Gatito Fernandes, o goleiro pediu um aumento salarial na sua primeira proposta vale a pena você pagar para o Gatito, não joga mais de um ano o jogador, ficou ali um ano e meio em recuperação e a gente não sabe qual será o Gatito que o Botafogo terá de volta vale a pena você pagar para um jogador ter novamente a sua oportunidade? é um ponto para a gente conversar aqui nesse nosso Almoço com o TF que isso é em nome de um X-Bet você que gosta de fazer aquela fezinha marota, moleque, serelepe num X-Bet é seu lugar você vai fazer o seu cadastro usando o código que está no primeiro comentário vai ganhar o dobro daquilo que vocês colocaram inicialmente não tem só jogos de futebol né gente tem NBA e todos os outros tipos de esportes para vocês fazerem aquela fezinha marota fazendo que vocês poderão ali ter um X-Bet na palma de suas mãos eu garanto que vocês gostarão muito do X-Bet usem o código que está aqui no primeiro comentário o link e mandem aí o print também para o e-mail se vocês fizerem muitos cadastros quem sabe eu não sorteio até uma camisa dessa aqui do Botafogo para vocês vamos aos nossos temas o Botafogo sondou, tem interesse no jogador Chico Coreano Chico que é brasileiro, morou no Paraguai e tem dupla nacionalidade ele tem a nacionalidade da sul-coreana e foi um dos destaques no Atlético Goianiense no penúltimo campeonato brasileiro e no último jogou pela equipe do Juventude sendo um jogador que não teve o mesmo brilho que aconteceu na temporada anterior pela equipe de Goiânia ele ficou ali no banco de reservas em boa parte dos jogos e foi um atleta que no momento final ali fez o gol decisivo gol do acesso do Juventude que rebaixou a equipe do Grêmio foi marcado pelo Chico Coreano e o Botafogo tem uma boa avaliação desse jogador e entrou em contato com os representantes do atleta para saber valores e para saber se ele realmente teria o interesse em vestir a camisa alvinegra ele pode jogar tanto aberto pela ponta e também pelo lado esquerdo de campo que é uma carência que o Botafogo tem hoje no elenco ou ser um reserva para o Xai é um jogador que tem 30 anos de idade fará 31 no mês 5 desse ano no mês de maio o Chico fará 31 anos estará sem contrato já no final deste ano já que seu vínculo com a equipe de Caxias do Sul era até a última rodada até o último dia do ano perdão, no dia 31 de dezembro e é um novo jogador que o Botafogo ali está avaliando é um atleta que realmente, o alvinegro estuda esta possibilidade Tefi, você traria o Chico? não, não é um bom jogador mas eu não sei se eu traria tomara que ele venha e queime minha língua que jogue pra caramba e fale caraca, lá o Tefi não queria o Chico e o Chico foi bem eu acho jogador modesto não acho um jogador que seja interessante igual, não vai vir para ser titular se o Botafogo pensa nele é para compor o elenco não um atleta que viria para ter uma titularidade mas chegando de repente para compor pode funcionar mas é daquelas contratações que eu tentaria um degrau acima buscaria um jogador com um degrau acima com uma qualidade acima nessa temporada Chico jogou 32 jogos entre partidas como titular e partidas como reserva marcou um gol e deu duas assistências o único gol marcado pelo Chico foi o gol que rebaixou o Grêmio então por isso ele tem uma moral favorito eu vou dar uma moral pro Chico rebaixou o Grêmio então eu vou dar uma moral pro Chico ele pelo Atlético Goianiense na penúltima temporada onde ele teve um destaque até um pouco maior jogou 43 jogos marcou 3 gols e deu 8 assistências aí a gente tem que considerar tem que comparar duas possibilidades tem que colocar duas possibilidades numa equipe que estava melhor numa equipe um pouco mais organizada que era o Atlético Goianiense o Chico foi melhor teve números bons e o Juventude só teve ali uma teve oscilações no campeonato brasileiro com o Jair Ventura conseguiu uma arrancada final e acabou sendo o time que ficou na primeira divisão ali numa briga contra a Bahia e também contra a equipe do Grêmio o Juventude na última temporada ele teve dois técnicos teve o Jair Ventura e também o Marquinhos Santos o time com o Marquinhos Santos até jogava um bom futebol mas não vencia jogos o Chico até tinha mais oportunidades com esse técnico e com o Jair foi titular nas últimas rodadas do campeonato brasileiro mas comentem aqui o que vocês acham? o Botafogo realmente tem que correr atrás do Chico? tem que fazer uma proposta interessante para contratar esse jogador? ou vocês acham que é uma aposta que não pode ser válida? na minha opinião é uma aposta mesmo com 30 anos o Chico seria uma aposta para o Botafogo para a gente entender o que ele pode render não seria titular absoluto seria um jogador para jogar ali na beirada esquerda para ser um reserva do Xai já que ele tem essa qualidade de ser um atleta que flutua atrás do segundo atacante é isso comentem aqui o que vocês acham a respeito do Chico segundo o lance o Botafogo matéria do Serginho Santana o staff do Elkson vai fazer uma contra-proposta para o Botafogo com algumas situações contratuais em relação a valores e salários e também participações o jogador ele recebeu a sua proposta recebeu uma proposta do Botafogo oficial e está avaliando com a saída do Navarro o Glorioso realmente precisa de um novo centroavante não tem como começar a segunda temporada essa temporada 2022 apenas com o Matheus Nascimento que é um jogador em evolução é um menino que precisa amadurecer ainda não está pronto para vestir a nossa camisa o Elkson é um jogador como eu falei ontem aqui no canal demanda um pouquinho mais de até no começo na sua volta uma readaptação ao futebol brasileiro eu usei até mesmo o exemplo do Hulk que é um jogador que chegou precisou de alguns jogos alguns meses para entrar realmente naquele ritmo interessante não estou falando que o Elkson será um novo Hulk não estou falando nada disso estou falando em relação a uma readaptação ao futebol brasileiro mas dos nomes que o Botafogo pode buscar no mercado os nomes que existem o Elkson é na minha opinião o melhor nome para o Botafogo pode dar certo ou pode dar errado mas em relação a nome eu não vejo outro jogador que tenha tanta qualidade quanto o Aiksen o jogador chinês agora o Elkson é chinês ele não é mais brasileiro o chinês Elkson pode ser uma boa contratação para o Botafogo vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos porque com certeza nós teremos novidades a respeito do caso Aiksen e Botafogo que agora não é mais Elkson agora é Aiksen gente outro ponto a situação de Gatito Fernandes como trouxe ontem dentro dos nossos vídeos aqui do nosso almoço com o TF o Gatito e Botafogo seguem conversando ontem e hoje estão acontecendo negociações entre o empresário do jogador e também o departamento de futebol do Alvinegro encabeçado pelo Eduardo Frila e o que que acontece o Gatito pediu um aumento salarial na sua primeira proposta o Botafogo fez uma proposta e na contra o Gatito pediu um aumento e até um aumento significativo e o Botafogo ele quer chegar no denominador comum aí vem aquele ponto o Gatito não joga mais de um ano e pouco o Botafogo teve ali seus problemas pagava pelo menos a parte de CLT boa parte da parte de CLT em dia tinha atrasos em relação a imagens e também outros pontos e o Gatito é um goleiro que mesmo machucado mesmo ficando fora mesmo voltando com esta incerteza é um atleta que tem avaliação do mercado positiva tem outros times de olho aí eu faço a pergunta para vocês o Botafogo deveria ou não fazer uma proposta aceitar a proposta do Gatito com reajuste salarial ou deveria bater o pé para tentar ficar com o goleiro com pelo menos as bases parecidas com a que ele tinha anteriormente o Alvinegro ofereceu um valor até abaixo do que o Gatito recebia anteriormente com algumas metas para que caso ele alcançasse o Botafogo teria ali um montante um pouco maior para o goleiro que na atualidade é o maior salário do elenco aí eu faço a pergunta para vocês que estão acompanhando aqui o nosso Almoço com o TF vale a pena renovar com o Gatito dando um aumento salarial vocês acham que o goleiro deveria por tudo que aconteceu aceitar a proposta do Botafogo não importa qual seja por causa até mesmo pela identificação pelo Glorioso ter comprado o barulho dele ou vocês acham que tem que dispensar o Gatito e buscar outro goleiro no mercado o Botafogo avalia outras possibilidades caso a negociação com o arqueiro paraguaio não vá adiante comentem aqui eu preciso saber a opinião de vocês é isso galera tamo junto fique com Deus canal do TF feito para todo torcedor botafoguense mais tarde série de volta com o Noite Alvinegra um beijo tchau tchau e fui tamo junto sempre valeu galera fui